Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Spider-Man 2. Temos um crime acontecendo. Vamos impedir o crime. Temos um crime de ouvir, mas é o meu dever. Parece que o novo Spider-Man desapareceu. Todos nós concordamos que esses justiceiros precisam ser julgados, mas parece que isso jamais vai acontecer. Ó você aí, esperando pra sentir dor. Você vai sentir dor. Não tô atrapalhando, né? Nunca. Bora lá. Poxa, achei que eu ia dar o último golpe. Ah, arrogância. Acaba com todo mundo. Ok. O Jameson tá desatualizado. A gente resgatou o Miles. Resgatou. Não sei quem resgatou quem. Acho que dá pra dizer que o Miles resgatou a gente, né? Vamos aqui pro prédio da Oxpor... Oxpor... Ox... Oscorp. Meu Deus. Bugou. Vamos mudar o uniforme. O Peter antes de ir lá. Guerras secretas, guerra civil. Ah, e esse aqui então? Vamos ver se é um Black. Fica mais perto do original da história. A gente teve a luta contra o Davies. É sem máscara mesmo. Você finalmente tirou. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não vai salvar a minha! Você quer que eu morra? Pelo jeito, ele que vai ser o Venom mesmo. O que? O connors disse que era o Venom mesmo. Harry, você tá... Meu Deus. Eu vou desistir. Eu não vou... Eu vou desistir. 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 E aqui temos o Venom, mas temos uma luta aqui, sério? Não, 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 só, 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 remova-o dele! e aí e aí e aí e aí Mande os mortos agora! Demã parece tipo um gorilão. A gente vai fazer isso! Oh, oh! Oh, sério! Oh, oh! Oh, boy. Oh, oh! Não levai! Dispare em tubo! A gente está pedindo! Fora! Mary! Fora! Eu sei que parece que nós estamos tão perto dessa vida. Nós vamos na chave. Eu me lembro de uma dúvida. Me ameaça isso. A gente sabe que ele está aqui! Eu estou explorando todas as possibilidades. E os fracassos que a gente tem de trás e bate. Eles aconversam, Harry. E o importante é que a gente só tem que ter sucesso uma vez. Por que a cifragem fez com ele? Não, não, não! Isolem o preto todo! Não, não, não! Vamos evacuar os outros andais! Você não tem mais calor, Harry! Não vai! Vamos lá em alto lugar! Vamos lá, Harry! Paramos! Vamos lá~! Vamos lá. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que o Harry perdeu totalmente o controle, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o que não é tipo um tanque cara Pelo jeito, agora? A gente se separou por sua culpa. É mesmo? Perfeito. Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita. Envolta em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Você destruiu nosso trabalho. Feriu nossos amigos. Então vem. Alimenta sua vingança com a minha carne. Passa a ser a minha última caçada. O fim de tudo. Isso! Ficaccio! O Spyder não pode me derrubar. Mas você... Ah! Tá brincando comigo? O Spyder não pode me derrubar. O Spyder é brabo também, né? Sim! 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 Você vai ser a minha última caçada! E eu vou ser a sua primeira! Vamos mostrar para o mundo como a morte deve ser! Você quer morrer? Vem nos assistir! Eu quero que seja digna de mim! Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai derrubar. E se é pra morrer em breve, que seja fugindo! Eu acho que a gente não consegue agarrá-lo! Deve ser legal! Um. O que é meu Deus? Poder. É, o caçador foi caçado aí. Bateu o pinga de pôsseguir aqui. Bateu o pinga. O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo como eu devo te mostrar. O que foi que eu fiz? O V não cresceu? Nós vamos curar todo o mundo. Foi tipo uma visão. Eu estou enchei a vida. O que é isso? Se o Harry ainda está com um crachá, dá para usar o satélite da Oscorp para achar ele. Vamos lá. Esteja com o crachá, por favor. Beleza. O sinal está forte nessa direção. Bora lá. Vamos atrás. Deve estar no Harry ainda. Eu fui um babaca com o Harry quando estava com o traje. Eu tenho que achar ele, me desculpar e tentar falar com ele. Estou chegando perto, amigão. Ajuda, vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar de algum jeito. O sinal parou de se mover. Fica aí, amigão. Vamos detalhar ainda mais onde ele está. Ele deve estar debaixo daquele viaduto. O que é tudo isso aqui? Harry, você está aí? Droga, é só o crachá. Ele ainda deve estar por aqui. Eu sei que ele vai me ouvir se eu conseguir falar com ele. Isso, achei você. Harry? Sou eu. Ei, Harry. Está me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma coisa. Uma coisa melhor. É ótimo. Ah, ele procreou. É, ele procreou. Não. Mas... O Harry transformou essas pessoas e os rindiontes? Que horror. Como eu vou parar ela sem machucá-la? Parece que eu libertei uma pessoa. Tinha calma. Não se mexa. Você vai ficar bem. Eu espero. Se essas coisas são osso, vão precisar da ajuda do Miles. Você ligou para o Miles. Qual é a boa? Miles, o Harry está em apuros. Ele colocou o traje de novo e mudou de personalidade. E está transformando pessoas em simbiontes. Eu estou segurando a onda, mas é da minha rua em ponta de faca. A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas. Me liga. Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore. Não. Você está bem mesmo? Miles, vem me ajudar com essas coisas. Recebi suas mensagens. Foi mal, eu estava procurando minha mãe. Você viu que o Kraven está morto? O que? Não. O que foi o Miles? Para dizer isso para o conselho de seleção da faculdade. E aí, Genk? Olha você aí. Sua mãe e eu. A gente estava atrás de você. E eu estava te procurando. Eu mandei mensagem. E eu não recebi porque a gente estava no metrô procurando você. Que bom que você está bem. Vou levar sua mãe para casa. A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa. Mas vou assim que der. O que é? Onde estamos com a nossa roupa? Com a mochila. Com o gatinho Spider. Super elegantes. É melhor eu ir logo para o estaleiro gravar os sons. Ok. Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven. Que sons eu posso usar aqui? Ah, bem que nervoso. Isso, mega-echo gravado. Como é que chegaram tão rápido? Foi mal pelo soco. Sobe. Fica no chão até eu acabar aqui. O Pit estava certo. Essas coisas são osso. Não posso esquecer que tem gente lá. Melhor eu terminar essa mixagem antes que apareçam mais. O som do sino tá bom, mas tá meio forte. Falta colocar uns tons mais baixos. Aquele contêiner é promissor. Se eu derrubar, vai ressoar bem. Isso, tá gravado. Quase lá. Só preciso de um reforço de baixa frequência. Com um impulso. Uma coisa tipo... Helicóptero? Hélices de helicóptero. Tenho que subir lá. Nossa. Tenho que chegar até o rotor. Isso, consegui. No raio não. Flapei mais. Meus fozinho agora. De onde eles estão vindo? Spiderman. Os simbiontes vieram atrás de mim. Preciso de uma ajuda. Já tô a caminho. Consegui um sonho? Consegui. Agora eu só tenho que transformar isso em arma. Eu tenho um plano. Quanto mais, tô aí. Meta mais! Tchau! 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 Tchau. Nem deu tempo. Não. Não. Desenvolvimento, sonorassonicos e os senhores que deixaram vulnerável para o curto período. Uou! Meu Deus do céu! Andou bem, Miles. Agora vamos salvar essa gente. Agora sim. Tchau. Tchau. Te dou cobertura. Acabou. Mandei o local para os paramédicos. Eles vão cuidar das pessoas. Boa ideia. Genki? Frederic Douglas. Onde de gente... Genki, a gente tá indo. Vem logo, filho. Eu te amo. Também te amo. Por que o Harry tá fazendo isso? Criando essas... coisas? Acho que não é o Harry que tá fazendo isso. Pelo menos não o Harry que eu conheço. Então quem é? O simbionte? É. Eu não sou especialista. Mas acho que tá tentando fazer um novo lar. Estão morrendo lá. Do que droga? Eu, velho! Ah! 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 Aquilo é o Harry? Ah! Onde ele foi? A gente acha ele depois Agora, a gente tem que salvar sua mãe e o Genki Toma cuidado O Harry tava bem diferente de você quando você tava usando o traje Se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito Tenho que falar com a minha mãe, não tem Caramba, não estão atendendo A gente tem que ir lá A gente vai, depois de dar um jeito nessa zona E se inspiraram uma daquelas coisas? Não pensa nisso agora Vamos acabar com essas coisas e ir pra lá Quem do grupo? Deu certo? Spider-Man, é você? Sim As portas estão presas A gente tem que tirar os tentáculos Tem que ser depressa Esses tentáculos estão vivos E conectados Deve ter um nervo central em algum lugar Boa! Vamos acertar um nervo Vamos acertar um nervo Ah Tá recuando Mas não o bastante Ainda estão tentando entrar nos trens Deve ter outro centro neural por aqui É grande demais pra só uma explosão sônica Será que dá pra encadear algumas? Dá, mas preciso de um tempo pra sincronizar tudo De quanto tempo precisa? Mami! Você ouviu isso? Quanto tempo? Um minuto! Talvez um pouco mais Prepara o cinto-aranha O bicho vai pegar Essas coisas não querem a gente aqui Pete, eles estão perto do núcleo Estou bem Estão chegando perto das armas Beleza, continua assim Isso não é bom Estão perto demais Isso aí Estão separando coisas na gente Eu sei Só continua Tem mais gente bem, Rift Nossa Meu Deus Um tiro Que sacanagem Eu não vi Eu não vi mesmo Essas coisas não querem a gente aqui Estou bem Eles estão perto do núcleo Isso aí Isso aí Estão disparando coisas na gente Eu sei, só continua Estão chegando perto de uma garra Ajeitei na hora Quase lá, só mais uma sincronização Files, está ouvindo? Tá, você entrando pela sua pessoa Aguenta aí Vai lá, você consegue Aguenta, só mais um pouco Isso não é bom, é um pouco demais Só mais alguns segundos Eu vou Conseguimos Vou matar sua mãe e o Genki Spiderman Você está bem? O que aconteceu? Eu segui seu conselho Desapeguei das coisas que não me ajudam Vem Nossa, isso foi horrível Eu achei que ia morrer Minha vida passou pelos meus olhos Tá tudo bem, cara Tá tudo bem, cara Aquele dia Que a gente foi jogar minigolfi no meu aniversário E acertei o buraco de prima Eu trapaceei Tipo, eu peguei a bola e soltei dentro Quando você não estava olhando Você tinha 8 anos E eu nunca gostei dos sanduíches Que você tratava comigo no almoço Mas eu aceitava Porque eu sabia que você adorava os banchões da minha mãe Aliás, eu estou namorando outra pessoa Ela se chama Andy E é 10 E por favor, não me mata Mas eu acabei de pensar em uma sequência para o Speed Peraí, peraí A Andy na aula de química? Ah, ela é muito legal Os papos aleatórios Olha, desculpa que eu estou tão ocupada Eu vou me esforçar mais Arranjar tempo para te ver Tenha cuidado Gank Vamos para a periferia Eu vou te fazer uma boa janta Próxima coisa Achar o Harry Eu vou pro centro E eu pra periferia Enquanto eu procuro o Harry É melhor eu verificar umas coisas Pena que eu não tenho peças o suficiente Pena que eu não tenho peças o suficiente Eu vou te dar uma boa janta É melhor eu verificarous Fini É melhor eu verificar uma coisa Então, eu vou te dar uma boa janta Então eu vou te dar uma boa janta Deixando-se Uma coisa Eu vou deixar assim por enquanto Simbionte Olha o tamanho que está indo O que antes era o centro do turismo de Nova York Acabou virando o palco de um massacre horrível A não ser que more em uma caverna Você deve ter visto as fotos da Times Square que foram divulgadas Nelas vemos que Sergei Kravinov Conhecido como Kraven, o líder dos caçadores Foi brutalmente assassinado por um monstro desconhecido A informação mais interessante sobre essa catástrofe É que a criatura horrenda por trás do homicídio Usava a mesma troca de loco de aranha do Spider-Man de Nova York O dia que eu previ e tanto temia Parece ter chegado É possível que o Spider-Man tenha se tornado O que você cortou? Você está vivendo no futuro Genki? E aí? Oi, Sr. Parker Você estava dando um jeito naqueles cultistas do fogo, né? Os seguidores da chama? É? Estou vendo gente nas redes sociais Dizendo que viu alguns deles no terraço do Brooklyn Vou te mandar os detalhes Vou dar uma olhada Valeu, Genki Mais uma receita Será que o Harry voltou pra casa? Não custa ver Achei que estava aqui Uma partezinha pra tirar foto Boa, boa Protestar não é só um direito constitucional em Nova York É um dever civil Ainda mais quando uma multinacional está por trás de uma arma biológica sendo liberada sem querer na cidade É, o pessoal não esqueceu do bafo do diabo Tenho que parar esses cultistas antes que eles queimem tudo Que tal a gente refrescar esse calor? Nossa Achei que foi bom Achei que foi bom Antes que deu uma zica que explodou tudo Cheguei, mano Te ajudo Vem cá Vou te levar pra ambulância bem rápido Só Vai com cuidado, tá? Pode deixar, meu amigo Vou te levar se carregando A mãe No hospital Cuidado máximo Olha o detalhe que eu pedi pra ter Não tem mais mãe Então Vai com emoção Tamo quase lá E chegamos E chegamos Os profissionais vão assumir agora Você é do bem, Spider-Man Obrigado Obrigado, viu? Muitas pessoas falaram mal de mim aqui Desculpa aí E aí Tamo junto, mano Tamo junto Tamo junto Eu sempre precisava de ajuda Obrigado Sabe por curiosidade, a gente não tem mais acesso a roupa do simbionte, né? Acho que ela nem fica disponível Com o preto relevo É, legal, né? Caçado a um monstro O que tem aqui? Que tal uma pala, vai de melhor estado? Vai ou dá pra aí? Nossa, o tamanho dessa coisa ali Ok, essa coisa ali é forte Bem mais forte do que eu podia imaginar Deu, gente? Tá Tudo bem Fui pego de surpresa Não esperava encontrar essa coisa aí Eu tenho que seguir o Rastro, Harry, antes que perca ele Temos muita coisa pra fazer no jogo Agora temos ninhos do simbionte, cara Simbiontes, essas pessoas não podem se machucar Isso aí, foco no Spider-Man grande e barulhento Já? Já foram todos Eu tô tão cansado Da última vez que o Peter tava cansado Foi uma noite bem agitada, né? Ah, tem uma caixinha aqui, né? Eu vi uma coisinha azul ali É, tem aqui sim É isso aí Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Tenho um monte de coisa pra fazer Estou só esperando o áudio aqui Eu vou parar com o Harry E não sei com quem mais conversar Ele não tá Não tá sendo ele mesmo agora E a culpa é toda minha É minha também O Harry me falou do tratamento Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas Eu tava tão feliz que ele voltou Eu devia ter dito isso mais vezes Você ainda pode Eu aviso se tiver notícias dele, Sr. Osborne Tá bom Obrigado, Peter Parar aqui em cima desse prédio dourado aqui Cara, esses ninhos de simbionte aqui são muito bizarro Bom, estamos pertinho aqui onde suposamente estaria o Harry Ou os traços vestígios dele, sei lá Enfim, gente É isso por hoje Se estiverem gostando, por favor, deixe seu like Se inscreva no canal e clique no sininho pra receberem as notificações Eu tô fazendo vídeos um pouquinho mais curtos Principalmente porque eu tô postando agora no meio da semana Então pra não ficar ruim pra vocês Não ficar ruim pra mim também A gente precisa entrar no equilíbrio Eu vou deixar passando as mídias sociais Se puderem se inscrever nelas, eu agradeço Em especial se inscreverem aqui no canal do YouTube Isso vai ajudar muito, muito, muito Então é isso, gente Deixa seu like Se quiser deixar um comentário Fique à vontade Muito obrigado Valeu, falou, até mais Tchau, tchau, meus amigos Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti